Ok, vamos lá, mais uma Eu te vejo, cada vez com você distante Mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil Que se dará sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar todas manhãs Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos O vale saudade diz pra ela Diz pra ela parecer Não vai saudade ver se trocar a minha solidão O levo e pra uma caminha Pra valer o meu viver É isso aí É isso aí Como é doce essa rotina Como é doce essa rotina De te amar todas manhãs Os momentos mais difíceis Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Que diz pra ela Quis pra ela parecer Quis pra ela parecer Vai saudade ver se trocar a minha solidão Então, por ela, pra valer o meu viver Mãe, saudade, diz pra ela Diz pra ela parecer Mãe, saudade, diz pra ela se droga A minha solidão por ela Essa foi pra Dona Margarida, valeu? Vem aqui, dá o...